Nesses dias em que todos nos sentimos afligidos pelo frio, especialmente no sul, no sudeste do Brasil, até no centro-oeste, as temperaturas despencaram, o povo da rua sofre demais. Nós em casa sentimos frio, nós em casa precisamos pôr uma meia quente, tomar uma bebida quente. Quem dorme na calçada, nesses dias de chuva e frio, levamos capas de chuva, bebida quente, mas sobretudo calor, carinho. Ontem foi uma beleza e eu agradeço todos os grupos, os jovens do Human Day, que fizeram uma ação belíssima lá na Casa de Oração do Povo da Rua, onde centenas de moradores de rua, até uma mochila ganhou cada um. A mochila, o alimento, o aquecimento, o carinho. Quem me acompanha no Instagram viu um rapaz que eu encontrei lá, fiquei muito surpreendido, porque falei para ele, você tem os olhos cheios de luz, você parece Jesus. E ele estava tão caído, sujo, sem roupa, muito barbudo, muito cabeludo. Eu pus a foto dele no Instagram dizendo, eu encontrei Jesus. E ele precisava de roupas, ele foi quando pegou a comida, foi sentar numa calçada longe para comer, ele estava sozinho, isolado. Eu fui conversando, puxando o assunto com ele, depois que ele comeu, eu disse, vem aqui, vamos ver o que você precisa. O nome dele é Kleber. E eu disse, você parece Jesus. E aí ele conseguiu ali, duas jaquetas muito boas, conseguiu a calça, a camisa, foi juntando tudo, ganhou a mochila, se sentiu mais fortalecido, alimentado, aquecido. E eu disse para ele, isso me surpreendeu demais. Eu disse para ele, volte aqui todo dia, venha, a gente vai estar te esperando sempre, venha, não deixe de vir. Aí apresentei a Ana Maria, disse, aqui está a Ana, você venha, ela vai estar aqui todos os dias. Eu não estou aqui todos os dias, mas ela está. E quando você vier aqui, o que você vai dizer? E ele me disse, eu vou dizer que eu sou o Jesus do Padre Júlio. Eu disse, como? Ele disse, eu sou o Jesus do Padre Júlio. E aquilo me tocou demais. É o nosso Jesus, que está dormindo na rua, que morreu na Praça da Sé, na 25 de março, no Terminal Tietê, que morre todos os dias pelas ruas da cidade. É o nosso Jesus. Por isso, hoje nós vamos cantar essa canção. Que as nossas comunidades não esqueçam de cantar isso. Mas principalmente, não esqueçam de viver isso. O irmão de rua vai dizer para nós, eu sou o teu Jesus. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome E grita pela boca dos famílios E a gente quando vê passar adiante Às vezes pra chegar e peça a igreja Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa E enorme pelas beiras das calçadas E a gente quando vê a igreja E a gente quando vê a festa ou passo E diz que ele dormiu em B.H. Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto E vive mendigando o subemprego E a gente quando vê o subemprego E a gente quando vê diz é uma toa Melhor se trabalhar se não pedisse Seu nome é Jesus Cristo e está banido Nas rodas sociais e das igrejas Porque fizeram dele um rei potente Enquanto ele vive com os pobres Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Seu nome é Jesus Cristo e está doente E vive atrás das grades da cadeia E nós tão raramente vamos vê-lo Seu nome é Jesus Cristo e está doente E nós o desprezamos 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 Seu nome é Jesus Cristo e está doente E não o conhecemos E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E não o conhecemos E nós o desprezamos Seu nome é Jesus Cristo e é de fato E vive nos imundos meredrícios Mas muitos o expulsam da cidade Com medo de estender a mão a ele Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem E vive nesse mundo ou quer viver Pois pra ele não existem mais fronteiras Só quer fazer de nós todos irmãos Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está E nós o desprezamos Entre nós está E não o conhecemos Entre nós está Entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós estás, e não o conhecemos, entre nós estás, e nós o desprezamos. Ao final desta celebração, todos nos sintamos renovados e comprometidos, e respondamos com a nossa vida, com os nossos gestos e atitudes, quem é Jesus? Seu nome é Jesus Cristo, e Ele nos pergunta, e para vocês, quem eu sou?